Eu sou o... Não sei fazer assim, mano. Cachê e você mora. Se fizer é fixe... Amigo. É pra essas coisas. Amigo que tem, ele tá dando cachê. Você tá ofendendo, rapaz? Amigo é meu negócio, rapaz. Não sei porque tu queres, rapaz. Amigo que a minha se encaixer, o que a gente tá fazendo e não tá te chamando? Você gostou? Eu não sei. Não, rapaz. Poxa. E tu, rapaz, abriu um pouco de força. Não é, Betinho, assim. Betinho, tu te manda tomar um café até o outro deslocação. Eu, e... Coisa, eu vamo corrida um pouco de pressa, depois que a gente põe na carcaça. Aí tem esse grande alimento também. Mas o senhor foi no casco do Bonato. Algum exigência. Tipo, não tem que estar pra fora. Pra mais da minha se eu passe. Eu tenho que estar na família. Não, se eu passe um de mancas. Não, não tem que estar na família. E sim, mas também tem essa mulher. Aí tem mulher. E a gente tem que estar na família. E a gente tem que estar na família. Aí tem duas. E, e, e... Aí, e... Aí também? Aí? Aí também. Aí também tem essa mãe. Aí também tem essa mãe. Que gosta de rir. Essa mãe gosta de rir com nós mesmo. E aí? Tem muito. Não, não. Mas vamos ver aí que eu tenho que entender nada. É gesto. Não tem que estar pegando aqui da foguícusa. E choco tudo aqui, ó. E aí? Não, não. Não tem que estar num sermão que tem que estar pegando aqui a chora. Acho que não. Não, não, não. É mais aí, não. Não, não. Não, não, não. Então, não... Não, 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 não. Não, aquele humor mais. É o humor mais. É o humor mais. Não sair de ser filho nem de morre. O menino tem que estar sair de dois, duas, duas, três, três. Um, um, árduo. olha primo como a mulher Algum fez você viajar? não 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 o primo tem que dar uma cidada o primo tem que cuidar mas dá uma para você dar uma e a bom vizinha também não sei a grupo não sei te eu irei o senhor me tem que fazer isso feio então você imagina? que se dá um que encaixar aquele outro vai ser feio entende? não acho Não, não. Não, não. Não, não. Olha, tem uma palavra que é... Como você vai cascar em casa também? Eu esqueci de cascar. O que você vai cascar? Cascar? Uhum. Eu não tenho mais aqui. Não, não, eu tenho mais aqui. 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 Não, eu tenho mais aqui. Eu tenho mais aqui. Tu eu tenho mais aqui. É o mesmo, eu douX tamanhos 24. Ué, eu te vim, eu têm mais aqui. Eu tenho mais aqui. Dez mil show? Sim. Isso é como eu estou com tu barbando que eu tenho e o quê? O que você lembra? As pessoas mudam os poucos... Não. A gente vai fazer isso só se lembra... Não, não! A gente vai rubber ali porque dizemos que não couvam. Ah, olha! Certo, senhorão? Não, oi. Vai vir a lá nobre e a frutas. Mas ele apresenta a frutas com a roupa de boca. Você quer ver a produto mais bem, né? Não, não, mas é isso mesmo. Não, não, não também! Não vai reclamar a linha! Não, 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 deixa você ver a sua mão. Não, não, não. Eu vou fazer uma trocação, eu vou identificar umas caixas. Ok, ok. Ok, ok. Deixa um caixa de dinheiro para tirar. Olha, eu tenho um pequeno aqui, eu falei, minha fã. Tenho como cuidar um se passa, vamos, um bander... Coisa de... Tem que ter um gurefídeo, ah! Ok, ok, ok. Poxa, não vai. Vou ensaiar o carro direitinho, ah. Vou ficar andando as caixas direitinho, ah. Vou ficar andando as caixas direitinho, ah. Vou ficar andando as caixas direitinho, ah, vou ver. É... É... Eu não ia chamar de 24. É bom. 50, esse, esse. Poxa, não. Caralho, que esse tipo de ovimento... Isso eu fui, eu não ganhei. Sempre que tem que sair, não fala. Não, então eu falo, esse não vai danificar. Hahaha. Hahaha. De nada. Seis comoPs...